E aí pessoal, tudo bem? Olha só que da hora! Fizeram o Remaker do Mario Bros. Sim! E quem que usaram pra colocar ele como ator principal pra interpretar o Mario numa realidade ultra realista na verdade, esses jogos aí. Se você gosta de jogos, gosta de família enfim, vídeos assim de comédia, família tá por aí mesmo, é no canal aqui, entendeu? E aqui nós trazendo novidades pra você a vez de diversão, jogos aí entendeu? E passeios com a família. E usaram o quem? O Chris Pratt ali, né? Aquele ator que faz ali os Guardiões da Galáxias. Usaram ele pra interpretar ali o Mario. E você vai ver como ficou. Ficou show, ficou da hora. Tiveram um trabalhão pra editar ali na 1 real. Engine ali, naquele programa ali. E é da hora. Então acompanha aí pra você ver. Olha só o jogo como começa a apresentação. Aqui tá o Mario antigo, começa o Mario novo aí já. Olha o Chris Pratt aí. Aí fizeram todo o processo ali no Rio de Janeiro ali. Olha que da hora, ó. O rosto dele. Ficou bem show mesmo, bem da hora. Aí começa o jogo, vamos lá. O Mario, o Broice. Aí começa o personagem a jogar ali pegando as moedinhas do Mario. Ali o Gorgumelo, quando come ele ali. a tartaruga ali. Enfim, o jogo tava sendo testado aí o Mario. O Mario, o Broice. Ali ele desce ali por aquele escano. A bandeirinha, o castelo. Enfim, olha como ficou a imagem do jogo. Ficou muito da hora. Ficou muito show. Você imagina aí, né? Eu tava imaginando aquele jogo, o GTA também. Então deu um trabalho pra fazer esse jogo aí. Mas hoje em dia é que a tecnologia ajudou bastante. Os gatilhos de tecnologia antigamente eram uns processos diferentes. Ali ele pega a estrela e vai passando por cima de tudo quanto é personagens aqui. Vamos vendo. Vamos lá pra frente, né? E o Mario vai indo. Vai indo correndo. Olha só as telas. Quanto mais vai passando ele, os níveis de dificuldade vão aumentando. Você imagina você jogar agora o Mario nessa visão, hein? Que da hora. Vai ser. Que nostalgia vai ser, hein? Ali o Mario morreu ali. Mas muito show. Muito da hora mesmo. Ali passando pelos abismos. ali o Mario ali. Aqui eu lembro dessa fase aí. Quando jogava no Nintendo. E aí deixa nos comentários aí você tá disposto a jogar o novo Mario. O que você achou desse novo Mario? Você achou legal? Achou chato? O que você achou? E aí do... Dessas fases aí quando ele entra no castelo. Enfim. Para vencer ali o boss aí. Essas fases aí, ó. O Nintendo passa no Nintendo agora em 3D praticamente. É como se estivesse jogando o Good or Fior e outros jogos aí. Tomb Raider, enfim. Muito show. Muito da hora mesmo, hein? Então já deixa seu like aí já. Tchau. Tá likewise.